Para o ponto alto, tá? Nós pegamos uma laçada, inserimos aqui no buraquinho do ponto seguinte, puxamos, ó. E pegamos a linha, tiramos duas alcinhas e pegamos a linha novamente, tiramos mais duas alcinhas. Tá bom? Lembrando que não é para deixar os pontos largos assim, principalmente no amigurumi, porque vaza a fibra. Eu estou deixando assim para aparecer bem no vídeo, tá? Ó, o ponto alto, uma laçada, insere no buraquinho do ponto seguinte, puxa a linha, aqui nós temos três alcinhas, ó. Aí puxa a linha novamente por dentro de duas alcinhas, pega a linha de novo por dentro de mais duas alcinhas. Este, ó, é o ponto alto. Laçada, põe no buraquinho do ponto, puxa, tira dois, puxa, tira dois. Agora, o meio ponto alto. Nós pegamos uma laçada, inserimos no buraquinho do ponto seguinte, tiramos, puxamos a linha e tiramos os três de uma única vez. Laçada, inserimos no buraquinho do ponto seguinte, e tira os três de uma vez só. Vamos repetir aqui o ponto alto, ó. Ponto alto, uma laçada, vou fazer aqui para vocês. Então, ó, ponto baixo. Se vocês gostaram desse vídeo, ponto alto, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem nada. Então, vamos ter muitas novidades aqui no canal, ponto baixo. Vamos ter muitas novidades aqui no canal, então, você não pode perder. Deixe seu like, ative o sininho e compartilha. Compartilha nas redes sociais também, para que mais pessoas, né, aprendam o que vocês estão aprendendo. Ponto alto. E o ponto baixo. Um beijinho para todas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aí, na próxima aula, agora, de crochê, nós já vamos começar a fazer o polvo maternidade. Então, não percam, tá bom? Por isso, ativa o sininho. Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau.